A CIDADE NO BRASIL 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 E traiu o Martino Campanha Feito o primeiro em Montevideo E é para o Brasil Autor do golo Artur Foi chamado por Tite Para este 11 Para substituir Alain Que tem problemas musculares E Artur assiná-lo ao primeiro prazo Forta grandeira para Marquinhos Lá vem a pressão uruguaia Mas Marquinhos a sair com categoria Depois vai para o chão Derrubada pelo antigo colega de equipa Colega de clube Antigo colega de clube No Paris Saint-Germain O passo feito para Firmino Vai ser o segundo para o Brasil Roberto Firmino Atirou Defende o guarda-redes Martino Campanha Roberto Firmino Teve no pé esquerdo Richard Lissan Sai cruzamento de Renan Lodi Bastante bombeado Ficou ao meio da viagem Martino Campanha Resolve a defesa uruguaia De La Cruz É para Darwin Pressionado por Marquinhos Darwin muito bem a fugir a Marquinhos Pode largar a balada E mais jovens Como o Darwin Como o Agostinho Oliveiras Darwin ainda a cruzar Para dentro da grande área Ney Tanandas não chega De La Cruz também não Para o Brasil Agora sim Com a defesa a subir Sai o cruzamento de Renan Lodi Para dentro da grande área Que é uma vantagem Que será muito difícil De anular Por parte do Uruguai Richard Lissan No sítio certo Jogada estudada E muito bem estudada Pelo Brasil Dois toques A fazer em bola Chegar a Renan Lodi Que tira um cruzamento Perfeito para Richard Lissan E como é um livro Autorização para a cobrança Do livro Atenção O Uruguai pode marcar Mas Godina De certa no trafesão Inclusive sair ganhando Venceu Nas duas últimas visitas A este estádio Saímos para o intervalo E já voltamos Para a segunda parte Fraqueza Ainda assim Continua como O terceiro guarda-redes Desta seleção Do Uruguai Grosamente Neyton Andes Para dentro da grande área Não chega a Darwin Corta Marquinhos Completa Renan Lodi E depois Um aperto Pesgado por Gabriel Jesus Espetáculo Gabriel Jesus Atirou Para a bancada Vazia do centenário Houve um amarelo Para Douglas Luís Que só agora É confirmado Pela realização Oriente E só tem 25 anos Bola batida A zona segundo poste Cavaleitou-se Neyton Andes No adversário É Rodrigo Betancur E talvez Oscar Tavares Precise uma solução Porque Quem o está Ajuda Gabriel Jesus Para já A banderola Fica em baixo Gabriel Jesus A finta Vai para dentro Da grande área O árbitro Dá falta Sobre o avançado Manchester Autorização Concedida Bola batida Direto à baliza Campanha Agarrou Em segurança Qualquer desvio Podia ter sido Corta Danilo E depois Lucas Torreira A cair E a queixar-se De uma falta De um jogador Brasil Guarda-redes Uruguai Volta agora A procurar o gol Com esta bola De Cavani Que é Segura De ter encolhido Artur Neita Nandes De novo Darmi Nunhas Perto da linha final Vai tentar ganhar Um canto Entrada da grande área Renan Lodic Bem jogado pelo Brasil O cruzamento Fica nas mãos De Martino Campari Corte da defesa Brasileira A existência De Oliveiros Empurrão Agora Empurrão Nas costas Empurrão Nas costas Lance Pots Braço do jogador Brasileiro Retorna A Richar Lissani Agora Apanhou De Pelado Cáceres Agora queixa-se De La Cruz De uma entrada Forte A defesa brasileira Estava posicionada Ainda conduz a bola Agora Liberta para Darwin Nunhas Ainda vai perseguir Chega primeiro Danilo Primeiro que toda a gente Afasta pela lateral Conseguir ficar com a bola A Bertone Ribeiro Puxa para a esquerda Cruzamento Atenção que é bom Cruzamento E o corte Darwin Comparação de bola Para o Brasil Saída Entrada do Neit Anandes Vai merecer o amarelo Tem criado mais situações De perigo Quando sai rapidamente Para o ataque Até ao Brasil Aí vem mais um Houve uma colisão frontal Entre Nicolás de La Cruz E a Grandiera Deixou para a Reina Rotação elevada De Reina E dentro da Grandiera Sai guarda-redes Campo Realmente jogador do Brasil Expressão sobre a Richarles Vai para o chão Falta de Cavani Este não conta O que conta é este Que eu tenho aqui no bolso de trás E portanto Cavani recebe Vermelho direto Ordem de expulsão Música 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 Tchau.